Você vai implorar, me pedir pra voltar Eu vou te ser Dessa vez não vai dar Fui exatamente assim Oi Desculpa se eu atrapalhei sua vida há tanto tempo Eu nunca deixei de te amar Prazer, prazer, você somou E brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Ai que saco! O celular do Olaf tá desligado há horas Vai ver, ficou sem bateria Acontece E eu perguntei sua opinião? O que que é? Comprou um pré-pago à prestação e agora virou especialista em telefonia? Só tava tentando acalmar a senhora Você é buzada, você é buzada Ai Some daqui que eu não quero sangue de criadagem sujando a minha suíte Eu vou direto pra polícia prestar queixa Ótimo Vejo a senhora no tribunal Muito bem A senhora não quero sangue de criadagem sujando a minha suíte A senhora não quer glauben de criadagem sujando a minha suíte Não quero ferrar-pro ¿ubra? O que é? Ah lua Agora vaiứng COUCHIE O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?